Muito bem, iniciando portanto as palestras deste painel Insumos Biológicos em Agricultura de Escala nós teremos agora a palestra com o tema Uso Próprio de Agrotóxicos e Afins Para tanto nós convidamos ele que é engenheiro agrônomo pela Exalc USP especialista em proteção de plantas pela Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais é coordenador geral de agrotóxicos e afins do Ministério da Agricultura representante brasileiro junto ao comitê do Codex Alimentário sobre Resíduos de Pesticidas e integrante do Comitê Técnico de Assessoramento para Agrotóxicos é também auditor fiscal federal agropecuário há 11 anos com experiência em normatização, registro, fiscalização e monitoramento de resíduos de agrotóxicos e afins com a palavra senhoras e senhores nos próximos 20 minutos doutor Carlos Ramos Venâncio primeiramente, bom dia a todos como falaram, meu nome é Carlos Venâncio eu trabalho lá com o registro dos agrotóxicos e afins em Brasília vou falar um pouquinho sobre o nosso trabalho e sobre essa questão controversa do uso próprio então, primeiro gostaria de agradecer o convite a doutora Rose para a gente falar um pouquinho sobre o trabalho da Coordenação Geral de Agrotóxicos e Afins e sobre esse tema em especial bom, a gente sempre gosta de começar com a missão institucional do mapa promover o desenvolvimento sustentável e a competitividade do agronegócio em benefício da sociedade brasileira então, esse é o norte no Ministério da Agricultura o que orienta todas as atividades que a gente executa lá no Ministério então, para falar um pouco sobre produto biológico e sobre o uso próprio a gente tem que voltar um pouquinho e falar sobre a definição de agrotóxicos e afins que tem na nossa legislação então, a legislação é holística a lei de agrotóxico é a lei 7.802 ela foi construída em 1989 muito próximo da Constituição então, ela tem uma série de orientações e padrões constitucionais dentro dela então, ela enquadra da mesma forma do mesmo normativo os processos físico-químicos ou biológicos de controle de praga então, ela coloca sobre a mesma regra um produto biológico e um produto químico que tem um risco totalmente diferenciado então, ela acaba por submeter os produtos biológicos a regras altamente rigorosas e rígidas que são feitas acima de tudo para controlar produtos químicos então, é importante frisar que os agrotóxicos principalmente os de origem química são os produtos mais estudados no mundo tem mais normatização sobre agrotóxicos do que sobre energia nuclear para os senhores terem uma ideia então, são áreas muito normatizadas altamente rigorosas e o fato de se estar no mesmo marco legal obriga as empresas que realizam o registro a cumprir as mesmas regras isso é um desafio para a Mapon Visibama para fazer esse registro para a gente ter, muitas vezes a isonomia é tratar os diferentes de forma igual a gente precisa também modular o rigor da lei tendo em vista o risco de cada produto então, é importante definir isso aqui antes para a gente passar para o próximo estágio em relação aos registros dos produtos e uso próprio então, esse é o nosso marco legal básico a gente tem a lei 7.802, como eu já falei de 89 a gente tem a lei 9974 que é a lei de recolhimento de embalagens que o Brasil é uma referência no mundo o Brasil hoje recolhe mais ou menos metade de todas as embalagens recolhe metade de todas as embalagens que ele coloca no mundo que o mundo recolhe então, o Brasil recolhe mais de 97% de todas as embalagens que ele coloca anualmente, inclusive a área de agrotóxico é referência hoje para o Ministério do Meio Ambiente para que se estabeleça uma política de recolhimento não só de agrotóxico mas de produtos homens sanitários de uma série de outros produtos que hoje não tem esse mesmo processo de recolhimento e minimização dos danos, principalmente ambientais então, ponto de decreto a gente tem o decreto 4074 que já é o segundo decreto que normatiza a lei de agrotóxicos o decreto 5981, de 2006 que trata sobre o registro de produtos genéricos o produto por comparação e, por fim, o decreto 6913, de 2009 que trata sobre o registro de produtos para a agricultura orgânica então, esses são os nossos marcos eu gosto só de destacar aqui que a legislação, ela coloca em pé de igualdade mapa, visa e ibama então, apenas pode ir para um mercado um produto e as aprovações que foram realizadas pelos três órgãos então, se determinado órgão não aprova uma cultura não aprova uma dose essa dose não vai poder ir para o produto final e, mesmo após o registro federal a legislação ainda permite que os estados sejam mais restritivos então, após registrar em nível federal a empresa tem que ir a cada unidade federativa e cadastrar o seu produto em nível estadual inclusive para os produtos biológicos então, para vocês verem como a burocracia também coloca uma demanda que talvez fosse relevante para os químicos mas, a gente entende que talvez poderia ter uma outra visão para os produtos biológicos como eu falei o fato da legislação ter sido produzida muito próximo da Constituição ao contrário de outras leis do Ministério da Agricultura normalmente a gente tem na legislação do Ministério do Brasil mas que é executada pelo Ministério da Agricultura a gente tem uma competência federal que o mapa repassa mediante convênio para os estados e com repassa de recursos, inclusive para que ele execute determinada atividade isso acontece, por exemplo, para sementes acontece para uma série, para defesa vegetal uma série de outras atividades para a área de agrotóxico a gente tem algumas questões que complicam porque a legislação já estabelece no seu corpo a competência do mapa, do estado e do município então, o Ministério é responsável pela fiscalização da produção, importação, exportação da pesquisa também e os estados pelo comércio e uso e também armazenamento, transporte inclusive o município também pode ser mais restritivo dentro dos seus domínios e tem uma série de competências perante a legislação então, isso dificulta um pouco do trabalho do Ministério porque não permite que o Ministério repasse recursos para órgãos estaduais ou mesmo municipais que hoje já tem a competência legal por trabalhar na fiscalização mas já é uma atribuição do estado fiscalizar o uso e o comércio, principalmente então, o Ministério não pode passar recursos para o estado para ele fazer uma atividade que já é competência dele então, esse é o organograma da coordenação geral de agrotóxico e afins a gente tem três divisões divisão de fiscalização de agrotóxico de registro de produtos formulados e de registro de produtos técnicos que são os ativos altamente concentrados para você fabricar o produto formulado então, aí sobre os produtos produtos tidos como os verdes os produtos de baixa toxicidade, via de regra a gente tem uma série de instituições normativas e procedimentos para registro então, tem uma normativa para bioquímicos que, via de regra, são reguladores de crescimento, hormônios os produtos semioquímicos, que são os feromônios os produtos microbiológicos os produtos biológicos o registro também dos produtos para agricultura orgânica e está em andamento uma normativa exclusiva sobre extratos que, pese a gente já ter alguns extratos registrados no Ministério da Agricultura para controle de pragas a gente não tem uma normativa específica sobre esses produtos então, botei só a referência se quiserem, podem buscar as informações eu fico à disposição aqui para esclarecer sobre o procedimento de registro de cada uma dessas vias então, só um detalhe também mas, desde 2006, o mapa trabalha totalmente de forma eletrônica com assinalatura eletrônica nos seus documentos sem papel isso foi uma evolução muito grande que permitiu também um aumento de produtividade no trabalho não só da coordenação de agrotóxicos como do governo federal como um todo então, só a oportunidade de falar um pouco sobre os registros a gente teve um ganho de produtividade no registro de agrotóxicos afim nos últimos anos principalmente devido à cessão de quatro químicos da Embrapa ao mapa para trabalhar com análise de produtos genéricos e também devido à reorganização ocorrida em Ibama e Anvisa então, hoje a gente no ano passado, no ano fechado a gente fechou com 405 novos registros esse ano a gente tem a expectativa de chegar entre 400 e 450 algum número entre 400 e 450 também superando então, você vê que em relação a 2015 a gente está fazendo hoje quase 200% a mais do que fazia em três anos atrás então, é importante frisar que são produtos que estavam na fila há muito tempo principalmente produtos químicos então, a gente tem uma mudança de paradigma aí no registro principalmente quanto a produtos genéricos a gente tem um desafio muito grande em relação aos produtos químicos e a demora de novos produtos serem autorizados mas para produtos genéricos houve um avanço considerável aqui também é um dado de comparação entre registro de produtos químicos e os produtos biológicos, microbiológicos, semioquímicos os produtos de baixa toxicidade em geral a gente vê uma tendência de crescimento desse tipo de registro aqui estão englobados também os registros de produtos para agricultura orgânica a gente tem a previsão esses dados são até julho desse ano a gente tem a previsão que esse ano a gente vai chegar próximo de 50 novos registros exclusivamente de produtos biológicos e orgânicos e feromônios, produtos de baixa toxicidade é importante frisar que esse grande aumento aqui no número de produtos químicos são produtos que estavam na fila aí há 5, 6, 7, 8 anos e finalmente foram aprovados então, acho que os senhores conhecem o Agrofit a nossa principal ferramenta a gente fez algumas modificações no Agrofit recentemente então é possível hoje para os usuários buscarem as bulas hoje as empresas registrantes têm que aportar as bulas dos produtos no Agrofit então, você entrando tem uma aba de documentos lá é possível pesquisar toda a recomendação atualizada comparar eventualmente com o produto que esteja na fazenda para avaliar se aquele é o rótulo mesmo se eventualmente há uma falsificação ou apurar realmente as recomendações aprovadas do produto uma outra ferramenta nova que eu disponibilizo aqui para os senhores é os indicadores do Agrofit então, é esse link aqui embaixo na página que é uma tabela dinâmica que a gente chama de painel do ClickView que é uma tecnologia então, é possível gerar gráfico você editar gráficos uma série de parâmetros ali é interessante para quem trabalha na área quer conhecer um pouquinho é interessante você você tem uma visualização dos registros dos últimos anos tudo a partir dos dados que estão disponíveis no Agrofit e aí, entrando propriamente na área de maior interesse dos senhores que é a questão de uso próprio então, voltando ao artigo ao parágrafo oitavo do artigo 10D que fala sobre o registro de produtos fitosanitários com uso aprovado para agricultura orgânica então, como foi falado o decreto é bem claro ele estabelece que ficam isentos de registro os produtos fitosanitários com uso aprovado para agricultura orgânica produzidos exclusivamente para uso próprio então, é importante frisar que essa autorização não se restringe aos produtos para uso no sistema de produtivo orgânico e sim, ele fala sobre os produtos de uso autorizado nesse sistema então, os produtos para agricultura orgânica são permitidos tem uso permitido na agricultura convencional e também na agricultura orgânica então, o que são esses produtos para agricultura orgânica? a área lá de agricultura orgânica do Ministério da Agricultura possui uma instrução normativa que é a IN46 de 2011 que já teve duas alterações em 2014 e 2017 então, na própria interpretação da área eles têm uma série de anexos essa normativa fala dos produtos autorizados estabelecer os regulamentos técnicos para o sistema orgânico de produção bem como a lista de substâncias práticas e práticas permitidas para uso nos sistemas orgânicos de produção então, o anexo 7 dessa normativa são os produtos para controle de pragas então, a rigor todos esses produtos até o 41 são os produtos que poderiam ser produzidos exclusivamente para uso próprio dentre todos esses produtos estão ali o primeiro os agentes de controle biológico de pragas biológicos, microbiológicos e doenças então, é importante frisar que a gente a parte que mais efetivamente se faz para a agricultura convencional é os agentes biológicos e microbiológicos agora, o que é mais relevante nesse ponto é que o risco da atividade existe um risco de produção de produtos biológicos isso é importante que se faça eu vou entrar um pouquinho mais na frente sobre esse item mas, o risco não está ligado a se a produção é orgânica ou convencional então, eu fui lá em Petrolina visitei uma fazenda orgânica com 800 hectares de uva orgânica então, não faz sentido você permitir que a fazenda de produção orgânica por ser orgânica possa produzir seu próprio insumo e uma fazenda ao lado não possa de tamanho igual inclusive inferior então, a atividade o risco da atividade sem dúvida pode estar ligado à escala que isso é realizado mas não propriamente ao sistema produtivo então, esse tema foi tratado no âmbito do comitê técnico de assessoramento para agrotóxicos eu não botei aqui a ata mas foi na primeira reunião desse ano que ocorreu no dia 20 de janeiro lá na Anvisa e o posicionamento foi o seguinte trata-se de questionamento da Associação Brasileira de Empresas de Controle Biológico ABC Bio sobre a regularidade da prática de produção de biopesticidas produtos agrotóxicos com base em agentes microbiológicos de controle AMC em propriedades rurais alega a associação que a prática se baseia no artigo no parágrafo 8º do artigo 10D do decreto 4074 que a orientação legal se aplica apenas às práticas tradicionais da agricultura orgânica e não é considerada segura do ponto de vista de saúde humana considerando a multiplicação em grande escala em propriedades rurais o IBAMA realizou consulta jurídica em relação à legalidade do decreto frente à isenção do registro para uso próprio o parecer da procuradoria do IBAMA vai ao encontro do entendimento da BC Bio quanto ao uso exclusivo para a agricultura orgânica de produtos isentos de registro o CTA entende que a produção de AMC sem controle de qualidade pode gerar risco de contaminação alimentar e ambiental e deve ser passiva de controle e gera necessidade de alteração do decreto então é importante frisar como os senhores podem ver a gente não obteve um consenso entre MAP e IBAMA e o visa nesse tema inclusive existe um parecer jurídico da área do IBAMA nesse sentido que entende que essa autorização é apenas restrita a produtos produzidos pelo sistema de produção orgânico então essa questão ainda está em discussão e em andamento no governo a gente tem uma divergência é importante frisar esse ponto então quais são as preocupações das áreas de saúde e meio ambiente então a preocupação primordial é a escala isso foi uma uma prática que está se disseminando muito grande isso inclusive reflete o interesse nesse evento em outros eventos que tratam sobre esse tema é importante frisar que essa autorização ela se refere a todos aqueles 41 itens lá citados na instrução normativa da produção orgânica mas o risco efetivamente não se trata dos 41 se trata apenas do primeiro do 21 e particularmente para produtos microbiológicos então eles entendem que tem risco na fabricação risco ao meio ambiente de você eventualmente não ter clareza da bactéria que você está multiplicando e também em risco de baixa eficiência desses produtos então essa é a visão dos outros dos demais órgãos principalmente do IBAMA nesse sentido o que preocupa o MAPA é primeiro como vai ser feita uma fiscalização como essa eu acho que quando você tem uma atividade com risco e essa é a posição deles essa atividade deve ser regulamentada e a gente tem temos que minimizar os riscos não necessariamente em relação ao campo mas a gente tem o risco por exemplo de contaminação de um trabalhador que está que está trabalhando na produção desses micro-organismos na fazenda então produzir micro-organismo não é uma atividade trivial necessita conhecimento técnico para fazer aquilo bem feito então ao mesmo tempo por outro lado eu tenho uma preocupação grande nas normativas que a gente produz na coordenação geral de agrotóxico que a gente tem a capacidade efetiva de cumprir aquilo a campo então uma crítica que a gente sempre faz no Brasil é que a gente tem normas que ficam apenas no papel e não são cumpridas então o objetivo o meu objetivo particular nesse sentido é que a gente se eventualmente no futuro venha a regulamentar a questão que seja uma norma aplicável e prática o que eu defendo junto ao Anvisibama é que não basta simplesmente proibir a atividade o governo não ter capacidade de fiscalizar e tudo continuar ocorrendo da mesma forma como vinha ocorrendo antes da proibição então a gente necessita quando você tem um risco necessita o risco ser regulado agora tudo isso tem que ser avaliado por isso a gente vem trabalhando junto com a Embrapa para identificar qual seria um equipamento mínimo necessário a essa produção quais seriam as condições de produção desse produto eu acho que é importante frisar também que tem uma questão que envolve propriedade intelectual do produto então uma coisa você você tem uma empresa que oferece determinado produto para você multiplicar em fazenda isso é decisão de cada empresa fornecer o seu produto agora quando você pega um produto que está no mercado e multiplica ele você eu sou agrônomo então não é minha área essa é uma área muito mais jurídica do que propriamente de agronomia então mas você tem uma questão de propriedade intelectual de quem desenvolveu aquele produto que deve ser avaliado então essas são as interfaces desse tema e agora um estudo de um caso específico esse é um entendimento do mapa baseado em uma série de pareceres jurídicos de operações de fiscalização na prática então a gente teve um caso que foi uma denúncia no ministério que uma cooperativa de cana em São Paulo estava produzindo cotésia para distribuir aos seus cooperados então havia uma dúvida da fiscalização se aquela como os cooperados são donos da cooperativa se aquilo se enquadraria como uso próprio ou não se enquadraria como uso próprio é importante frisar nesse ponto que eu peço para me despir um pouco da função de ministério mas falar como agrônomo que é lamentável que a gente tenha que que enfim como eu falei antes o risco dessa atividade está principalmente ligado a microbiológicos e não macrobiológicos como a cotésia nesse caso então nesse caso específico a interpretação da jurídica do mapa foi que a empresa não pode fazer fornecimento via cooperativa e o ministério foi lá e fechou aquela produção então a legislação determina que ele tem que ter registro nesse sentido o registro inclusive é simplificado porque já existe especificação de referência para a agricultura orgânica então o registro hoje de uma cotésia nova demora entre três a seis meses e a legislação exige o registro então não há outra alternativa à fiscalização que não cumprir a regra então era rapidamente isso eu fico à disposição aqui para os questionamentos gente obrigado obrigado